Para o deputado vice-líder do governo de Mato Grosso, a população será beneficiada com a primeira votação do Fundo Estadual de Estabilização Fiscal em plenário. A expectativa nossa é que haja uma arrecadação em torno de 15 milhões por mês e esse dinheiro exclusivamente para a saúde. Então, foi aprovado em primeira, isso não significa que já está pronto, não. Nós vamos agora debruçar sobre as emendas, discutir novamente emendas e esperamos na semana que vem fazermos a votação em segunda e aí sim ele irá para a sanção do governador. A proposta foi aprovada em sessão extraordinária, bem como os parlamentares também deliberaram sobre os hospitais filantrópicos. Nós também estamos garantindo um fundo administrado na Secretaria de Saúde, que esse dinheiro seja arrecadado pela Secretaria de Fazenda, mas seja em até sete dias úteis repassado em seguida ao Fundo Estadual de Saúde. É este Fundo Estadual de Saúde que vai administrar, que vai gerir os recursos oriundos do FEF. Temos também emendas ainda em discussão sobre o percentual a ser cobrado dos segmentos da economia que aceitaram colaborar com o governo. O governo, a princípio, cobrava 2% de todos e está discutindo com vários segmentos, flexibilizando tudo isso. O tempo desse fundo do FEF é de três anos, então todas essas discussões estão muito próximas do consenso. Só as empresas que tiverem o piso de mais de 2 milhões de reais pagarão o novo imposto. Caso seja aprovado em segunda votação em plenário, a estimativa é de uma arrecadação de 183 milhões de reais para o ano que vem.